Eu vou pra capital agora, eu vou com a participação da Ingrid Rocha, porque a gente falou no início do jornal sobre essa polêmica com relação a esses decretos, né, cada município publicando o seu decreto contrários a esse decreto do governo do estado, que restringiu o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e a Ingrid tem mais informações pra gente, porque lá na capital foi a mesma situação que aconteceu aqui em Três Lagoas o prefeito aí também, né, Ingrid, publicou o decreto próprio, contrário a esse decreto do governo do estado o fato é que isso foi parar no Ministério Público Estadual, bom dia pra você Bom dia, Ana, bom dia pra toda a sua audiência, exatamente, Ana, em relação ao Ministério, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade na justiça contra o decreto de Campo Grande e também de cinco outros municípios de Mato Grosso do Sul que descumpriram com o decreto estadual incluindo aí três lagoas entre esses cinco municípios O Ministério vai agora realizar uma reunião para tentar conciliar estado e municípios e acabar com essas divergências O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benítez destacou que essa situação sobre o descumprimento do decreto é um problema que pode se repetir em outras atualizações do programa prosseguir e por isso é necessária uma decisão definitiva sobre esse assunto As ações contra os municípios seguem o mesmo entendimento do dado pelo Supremo Tribunal Federal de que os decretos mais restritivos devem prevalecer sobre os decretos menos restritivos Então o Ministério Público considera inconstitucional essa mudança dos municípios e vai agora realizar uma reunião para tentar decidir como fica a situação dessas seis cidades de Mato Grosso do Sul Então só relembrando essa história o governo do estado publicou na semana passada uma atualização do programa prosseguir e após uma reunião extraordinária no dia seguinte publicou uma nova atualização nela 43 municípios de Mato Grosso do Sul ficaram na bandeira cinza de grau extremo de risco para contágio por contágio por covid-19 Com isso os municípios teriam o funcionamento apenas de atividades consideradas essenciais Os municípios então pediram ao governo do estado um tempo para poder se organizarem e o governo do estado deu as 48 horas Na segunda-feira foi publicado um decreto pela Prefeitura de Campo Grande e também outras prefeituras de Mato Grosso do Sul que mudavam a bandeira saíam da bandeira cinza e iam para a bandeira vermelha com medidas menos restritivas Durante a semana foi realizada uma reunião no Ministério Público de Mato Grosso do Sul para tentar decidir como ficaria essa situação entre decretos municipal e decreto estadual e o Ministério decidiu então que o governo do estado ia analisar os pedidos dos municípios e encaminhar isso para o Ministério Público Isso ocorreu, o governo do estado encaminhou tanto os pedidos dos municípios como também a não aprovação da Secretaria Estadual de Saúde em relação às justificativas dadas pelos municípios e agora então o Ministério Público vai realizar uma reunião tentando conciliar ambos os lados Bom, Ana, e mudando de assunto daqui a pouquinho deve chegar aqui em Campo Grande mais um lote com vacinas contra a Covid-19 era para chegar ontem uma dessas vacinas a vacina da Pfizer estava prevista para chegar ontem à noite mas teve uma mudança aí no cronograma e elas devem chegar daqui a pouquinho às 7 horas e 35 minutos no Aeroporto Internacional de Campo Grande onde aí a Secretaria Estadual de Saúde deve se organizar para fazer a distribuição aos municípios de Mato Grosso do Sul São 70 mil, são pouco mais de 70 mil doses são 70.160 doses sendo 37.400 doses da Coronavac e 32.760 doses da Pfizer Hoje à tarde aqui em Campo Grande já será retomada a campanha de vacinação contra a Covid-19 lembrando que a capital ficou cinco dias sem vacinação contra a Covid-19 então hoje será retomada a vacinação aqui em Campo Grande para o público em geral tem aplicação da primeira dose para pessoas a partir dos 49 anos e tem também aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose até o dia 2 de junho e aí